Fala galera, aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes. Recentemente eu trouxe para vocês um review dessa régua de tomada, que são 4 tomadas padrão Brasil e 4 USBs, sendo no total de 5 relés. Então o que eu resolvi? Trazer para vocês mais um vídeo de Tasmota, até porque como eu utilizo o SmartFings, essa régua não funcionava ali, principalmente porque a integração do SmartLive ainda não funciona, e além disso, mesmo que ela funcione, vai ser uma integração na nuvem, então eu prefiro que ela funcione, mesmo que seja ainda na nuvem do SmartFings, o dispositivo esteja local aqui na minha rede. Além disso, eu também fiz a configuração dela lá no Home Assistant, e eu vou trazer para vocês tudo aí nesse vídeo. Então, se gostou, já dá o seu like, que você vai me ajudar muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. E mais uma vez, eu utilizei o método do Tui é Convert. Eu vou deixar aqui nos casos o vídeo que eu explico como que funciona esse método, então eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Depois que você utiliza, então, ali, e coloca o Tasmota na régua, o que você vai precisar de fazer? Configurar um template. Mas antes disso, eu sempre vou te recomendar que você faça a atualização do Tasmota, porque lá vem com uma versão mais antiga, e nesse caso aqui, eu coloquei a 8.5.0, que é a mais recente, e também não esqueça de fazer a reserva de IP, porque principalmente no SmartThings e também no Home Assistant, a conexão vai precisar desse IP, e se caso ele mude, vai parar de funcionar nesses sistemas, tá bom? Então não esqueça de fazer a reserva de IP. Então até aí tudo bem, eu tinha feito o Tasmota na régua, mas eu não tinha achado nenhum template na internet já pronto, para eu poder colocar na régua. Então o que eu fiz? Eu entrei, fui pesquisando outras regras, padrão americano, padrão europeu, que tinha mais ou menos o mesmo padrão dela, assim, vamos dizer, quatro USBs e quatro tomadas. Fui testando alguns, e infelizmente eu testei mais de dez e nenhum funcionou. Então depois que eu fiz vários testes, e aí eu encontrava, funcionava uma tomada e não funcionava a outra, eu resolvi por conta própria, e testando várias opções, até eu chegar no template para essa régua. O que você tem que fazer? Primeiramente, você vai sempre entrar em configurações, depois você vai selecionar ali, configurar módulo, e você vai selecionar a opção generic 18. Manda salvar, o Tasmota vai reiniciar, e aí você vai entrar de novo na mesma opção, configuração, configurar módulo. Então eu vou deixar para vocês uma imagem aqui, de como ficou a configuração do módulo, e que funcionou todas as quatro tomadas e as USBs. E aí ficaram os cinco relés prontos para serem utilizados agora, lá no SmartFings ou no Home Assistant. Então vamos primeiro lá no SmartFings, que eu vou mostrar como é feita a configuração disso aí. Então aqui no aplicativo do SmartFings, eu vou utilizar o Tasmota Connect, lembrando que eu já tenho o vídeo do Tasmota Connect, também vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Então vamos presumir que você já tem ele configurado e funcionando. Depois disso você vai vir em Menu, Smart Apps, procurar o Tasmota Connect, vou adicionar um novo dispositivo. Qual o tipo de dispositivo? Nesse caso são cinco canais, generic, switch 5. Concluir, vou colocar aqui o nome, pronto, vou dar seguinte, ela já aparece aqui, basta você selecionar e digitar o IP. lembrando que esse IP eu já fixei lá no meu roteador, tá? Vou dar seguinte, vou concluir e vou voltar na tela principal. Lá embaixo, já aparece aqui, ó, régua BR 2, 3, 4 e 5. Então se eu apertar, o primeiro relé é o da USB e os outros dois, ó, vai ouvir o barulho. 2, 3, 5, e o 4. Pronto. Já está funcionando aqui no Smart Things e lembrando que daqui você vai utilizar lá no Google Assistente ou na sua Alexa. E agora no Home Assistente, o que você precisa fazer? Você vai voltar lá no Tasmota e ir em configuração e configure em MQTT. Lembrando que você já precisa ter o seu servidor de MQTT rodando no Home Assistente, tá? No meu caso eu utilizo o mosquito. Então a gente vem aqui em MQTT e aí você vai colocar o IP do seu servidor, a porta você vai deixar padrão, o cliente deixa padrão, qual usuário e senha que você utiliza lá e no caso do Topic, eu vou colocar régua BR, mas você pode escolher do jeito que você quiser, tá? Você vai salvar e vai reiniciar. No meu caso ele não está configurado para mandar as configurações automaticamente para o mosquito e aí você vai no seu arquivo de configuração e vai colocar as configurações para que ele reconheça os 5 suítes no MQTT. Eu vou deixar aqui uma imagem, mas também vou deixar na descrição do vídeo para vocês copiarem. Claro que essa é a forma que eu utilizo, só que você pode fazer alteração de tópicos, trocar ícones e aí fica a seu critério, tá? Basicamente o funcionamento seria dessa forma que eu coloquei aí. E depois disso você já pode utilizar no seu Home Assist, que já vai estar funcionando perfeitamente. Então pessoal, eu espero que eu ajude vocês, porque eu ainda não tinha encontrado um template para essa régua. No meu caso está funcionando 100% e agora a gente vai poder fazer a integração dela diretamente ali no SmartFings e no Home Assistant, tá bom? Então se quiserem ver mais vídeos aí sobre Tasmota, deixa nos comentários. E se tiver também alguma adição referente a esse vídeo, principalmente ali nas configurações do MQTT do Home Assistant, sempre deixa aí nos comentários que vai ser de grande ajuda, não só para mim, como também para várias outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece, deixa o seu like e se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau! E tchau!